Música Tipo assim, Troia não sossega, não tira o olho Mas Bianca já percebeu que este cantinho pode ser dela Olha lá, tipo no topo da escada de buinas, né Bibi? E a Troia doida, doida gente Doidinha, 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 olhando pra cima Agora a Bianca saiu Mas Troia não sossega Não para de olhar pra cima, vai ficar com o torcicolo, Troia Olha lá, dá a volta de tudo, qualquer jeito, pra achar a Bianca E não asso Olha lá, cadê? Cadê a Bianca? Sei Gente, a Troia não sossega nem um pouco Ela mediu subindo a escada agora um pouco Pra ver a Bianca lá em cima Ah, está aí a mocinha Oi, neném Oi Aí você tá segura, meu amor, é só não descer Já desapareceu de novo, será que ela vai aparecer na escada? Vai, a Troia não para, gente Ela tá uma espuleta hoje Ela tá ouvindo, ouvindo os meados da Troia, da Bianca Ela ouve os meados da Bianca E não para A Bianca tá em algum lugar ali no alto Esta portinha é a salvação Aqui tá de prontidão Né, Troia? Você não pode ir lá Esqueceu que você já caiu de lá de cima Por isso a gente pôs a portinha Agora os gatinhos podem vir Que você não pega Né, menina? A gente tem que cuidar dos gatinhos também Você é muito fofa, mas eles também são E você não pode atacar gatinhos Como ela não entende Que eles são amigos Então a gente tem que fazer a divisória, né? Fazer o quê? Não dá Então é isso, ó Ela vai ficar talvez até amanhã aqui Esperando a gata descer Que não vai descer nunca E gatinhos também são inteligentes Aí, ó Apareceu Aí, ó Doida, 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 doida Aí Injeção de espuleta Aí Gente, eu não aguento um troço desse Já faz horas que a Bianca Descobriu que pode ficar aí E não corre risco com a Troia Com a Troia, ó A Bianca descobriu que pode ficar aí E não corre risco com a Troia Mas ela não para Troia, você ainda não se tocou Que não dá pra pegar e pronto? Sossega, menina Tem jeito não, gente Ela não para É Tem portinha pra você não subir Viu, menina? Bom, gente Vou ficar de olho nesta danada aqui Que, ó Pelo amor de Deus Não vai pegar, não Deixa a Bianca sossegada Tomar um bronze lá em cima Que ela tá muito branca Viu? Dá tchau aqui pra galera Tchau, galera Vou ficar aqui esperando a Bianca descer E ela não vai descer nunca Beijo Obrigado.